Fazer do cara demais Ô maravilha, ô ô, que delícia Oi, ô maravilha, ô ô, que delícia Ô maravilha, ô ô, que delícia OBA Livramente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do cu A é toda, toda se esipindo Empurra, empurra lá na dreda Empurra, empurra, empurra lá na dreda Empurra, 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 empurra